Se o seu PC tá travado na tela da BIOS, isso não é um bom sinal. Pode ser que alguma coisa esteja com conflito, com defeito, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Tô lembrando que existe várias causas pra isso. Inicialmente a gente faz sempre o mais básico, que é desconectar todos os fios, até o monitor, desconectar tudo, só deixar o fio da fonte e ligar o computador. Depois que você ligou, você conecta o seu monitor pra ver se vai voltar a funcionar ou não. Porque pode ser algum dos componentes que está com curto. Pode ser seu teclado, seu mouse, até mesmo seu monitor, o cabo, etc. Faça esse procedimento inicial pra ver se não é alguma das coisas que tá dando conflito aí, e de repente estragou, não tá sendo reconhecido pelo sistema operacional. O segundo passo, que é o mais comum de todos, é a questão das memórias. Sua memória RAM, ela pode estar com defeito. Então o que a gente vai fazer? Remove todas as suas memórias RAM, se você tiver um PANCH, dois PANCH, quatro PANCH, não importa. E aí você pega um desses PANCH e coloca no slot, faz o teste. Não deu certo? Coloca esse mesmo PANCH no outro slot, faz o teste. Faz assim com todos os slots. Flávio, fiz em todos os slots, não deu certo. O que eu faço? Agora pega outra memória, outro PANCH de memória, e faz os testes. Eu, no caso que tenho 6 PANCH de memória, eu fiz os testes no 6 PANCH pra ter certeza que não era memória. Ou se de repente é alguma entrada da minha placa-mãe que estava com defeito. No meu caso, não tive sucesso. Continuou travado na tela da BIOS o meu computador. O terceiro passo que a gente vai fazer agora é verificar a fonte. Pode acontecer da sua fonte estada com problema. Sim, galera. Em informática é assim mesmo. Do nada você tá usando o seu computador tranquilamente e ele vai parar de funcionar. O que eu reconselho vocês a fazer inicialmente? Desconecte tudo que é desnecessário pro seu computador ligar. Por exemplo, você pode desconectar todos os seus coolers, suas ventoinhas, deixa só o HD ou SSD que você usar do sistema operacional. O restante você desliga tudo e tenta ligar o seu computador pra ver se dá alguma coisa. Não deu certo? Então, infelizmente, você vai ter que arrumar uma fonte aí pra estar fazendo um teste. Eu, no caso, fui na casa do meu cunhado, peguei a fonte do PC dele e coloquei no meu computador. Quando eu fiz isso, por incrível que pareça, meu computador ligou e funcionou normalmente. Mas ficou uma dúvida na minha cabeça. Mano, eu acho que não é a fonte, porque minha fonte é uma fonte boa, não tem menos de um ano de uso que eu comprei. Então, o que eu fiz? Eu desmontei meu computador, liguei novamente com a minha fonte e meu computador funcionou normalmente. Eu comecei a achar estranho isso. Falei, bom, será que alguma coisa dentro do computador que tá dando um curto-circuito, de repente, na minha placa, alguma coisa assim? Tenho no meu computador, no caso, um NVMe M2, que é onde eu instalo o Windows. Eu tenho um SSD de 1TB, onde eu instalo os jogos. Mais um SSD de 256GB, onde eu normalmente gravo os vídeos. E mais um HD de 500GB. O que eu fiz? Eu desconectei todos. Só deixei o NVMe que fica pulgado na placa-mãe. As memórias RAM, como eu vi que todos os testes que eu fiz, não deu problema. Então, eu deixei normalmente meus 4 pentes de memória que eu uso. Os coolers do computador, eu desleguei tudo. O único cooler que eu liguei foi do AT Cooler. Senão, na hora que desse o boot lá, ele ia ver que tava desconectado o cooler do PC e não ia ligar. Então, eu só liguei o cooler mesmo do AT Cooler, só pra o Windows deixar ligar. Ligou de boa o meu computador, que é a minha fonte. E depois que eu fiz novamente, fui lá, liguei o radiador da minha bomba do AT Cooler. Ligou de boa. Sempre fui fazendo isso, fui desligando o computador e ligando as peças pra poder ligar o Windows. Eu não, basicamente, o computador tava ligado, eu fui plugando. Não, se eu fizer isso, eu vou estragar o meu computador. E foi aí que eu fui testando e tal. Liguei o HD, depois liguei o SSD. E aí que eu cheguei nesse problema aqui, ó. O meu SSD de 1TB, ele morreu. Simplesmente, toda vez que ele tá conectado no computador, trava na BIOS. Eu testei em outro computador e deu a mesma coisa. Depois que eu liguei o computador, eu conectei ele pra ver se ele reconhecia ou ia funcionar. Mas não, ele simplesmente morreu. O problema pode ser um SSD, pode ser fonte, pode ser o processador, pode ser a placa-mãe, pode ser a memória RAM. Pode ser muita coisa. Mas, infelizmente, o único jeito de descobrir isso é você testando peça por peça. Caso mais grave pode ser que a sua placa-mãe esteja com defeito, de repente estragou alguma coisa. E, como eu falei, informática é assim mesmo. Sua PC tá funcionando tranquilamente e de nada ele para. Eu tava fazendo live, eu desliguei o computador. Só que eu esqueci de finalizar live no YouTube. Ficou aberta a live no YouTube. Ele ficou repetindo os últimos 5 segundos no final da live. Ficou assim até que eu acessei minha conta do YouTube pra finalizar a live. Aí eu fui ligar meu computador pra fazer isso e simplesmente o computador não ligava mais. Tipo, travou na tela da BIOS. O engraçado é que, tipo, eu tinha finalizado a live. Não deu nenhum minuto depois, eu tentei ligar o computador e já era. Morreu aqui, ó. O SSD, X-Ray, Disc de 1Tera, morreu. Ó, aqui é onde eu instalava todos os meus jogos, hein. É uma triste morte, mas poderia ser pior. Poderia ser minha placa-mãe, minha placa de vídeo, poderia ser tudo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, comente aí pra gente se deu certo ou não. Qual era o seu problema. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí. Vamos junto, galera. Até a próxima.